Olá, sejam re-bem-vindos ao canal Eu Testei. Olha só o que eu já tenho aqui na volta do Eu Testei. Antes de vocês pedirem, antes de qualquer coisa, eu já trouxe aqui para vocês o novo Moto E da Motorola que acabou de sair. Então, temos aqui ele e a gente vai fazer o unboxing dele agora. O Moto E é o smartphone de entrada da Motorola e o que acontece? Ele já não está mais tão barato quanto a primeira versão, mas ainda assim isso é um lançamento. A gente espera que depois ele vá abaixando um pouco de preço. Então, as vantagens dele aqui a gente vê que ele é 4G e Dual SIM. Isso é muito importante para algumas pessoas. Alta duração de bateria, isso a gente vai ver no teste. Tem slot para cartão microSD e tem TV digital, ou seja, ele é realmente um bom smartphone de entrada. Vamos ver só se o preço vai ajudar. Então, chamando o nosso... Vem aqui. Ó, aqui temos nosso amigo estilete. Vamos lá, estilete. Capricha aí. Tchau, tchau, estilete. Então, vamos começar aqui. Ele estava lecradinho. Nós recebemos ele da Motorola Novíssimo. Então, aqui nós temos o Moto G. A Motorola nos mandou a versão branca, né? Ele tem esses bumpers coloridos. Então, a gente já vai ver. E o que tem aqui dentro da caixa? Vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem algumas instruções de como abrir o aparelho, como colocar o SIM e tudo mais. E aqui dentro a gente já pode enxergar que tem coisinha colorida. Olha que legal. Aqui dentro a gente tem bumpers coloridos. São bumpers, mas eles não são... não parecem que protegem muito. Então, na verdade, eles são bem frágeis mesmo. Isso daqui é plastiquinho bem frágil. Então, não é muito protetor, mas ainda assim vai trocar as cores do seu Moto E. Parece bem legal. Então, vamos ver o que mais gente tem aqui. A gente tem fones de ouvido. Vamos ver. Fones de ouvido bem comuns, né? Com... Ó, a gente vê aqui que eles são... Comuns. E tem também o microfone pra atender chamada, né? Aqui com o botão. Também deve usar pra dar play, pause na música, essas coisas. Temos aqui a antena da TV digital. É uma coisa que a gente já encontra nos Motorola, já é normal. Isso aqui é branca também, que nem o aparelho, pra não chamar muita atenção. Temos aqui... Cabo, micro USB, pra você carregar ele, também pra trocar dados com o computador. Temos um carregador de viagem grandão, né? Mas ainda assim é de viagem, né? Ele não vem com o fio. E, finalmente, temos aqui um start, né? Um vamos começar, que ensina o básico de como utilizar o Moto E. E temos também, provavelmente, aqui a garantia e tudo mais. E outros cuidados que você tem que ter com o seu aparelho. Então, basicamente, é isso. E agora a gente vai para o aparelho em si. Esse daqui é o Moto E. E a gente vai ver se ele está ligando. Yes! Ele ligou. Vou tirar aqui a camadinha protetora. Temos aqui, então. A gente vê que o ângulo de visão dele não é maravilhoso. Mas o que a gente tem aqui na frente? Sensores, saída de som. Não é estéreo, né? Como eram os outros Moto E. A gente tem aqui câmera, botão de energia e de volume. E aqui atrás, microfone, câmera. Não tem flash. Aqui parece ser mais... Acho que é outro microfone. Aqui em cima temos conexão de som. Desse lado, nada. Aqui embaixo, a conexão micro USB. E aqui a gente tem essa interface bonitinha da Motorola. Vamos dar uma olhada aqui. Ele já vem com Lollipop de fábrica. Isso é bem interessante. Né? Mas tudo bem. Não quero fazer isso agora. Então, português, Brasil. Vamos pegar aqui a rede. Então, conectando. Zaza, zaza, zaza. Uma interface super bonitinha sobre a minha privacidade. Só um segundo. Já foi um segundo. Adicione sua conta. Tá bom, vamos lá. Então. Verificando dados. Nossa, é a primeira vez que eu vejo um smartphone com Lollipop começando. Assim, então, vamos dar uma olhada. Com tudo isso, a gente... Uhum, uhum, uhum. Tem que ver você. Meu Deus, meu tutu. Minha unha. Não vou fazer isso agora. Então, serviços do Google. Não quero backup. Pode usar. Uhum, uhum. Tá bom. Então, só mais um segundo. Ele pede muitos segundos, né? Instale o Google Now. Zaza, zaza. Vamos lá. Ele já ajuda você a dar uma olhada aqui. Pede a migração Motorola se você quiser. Eu não vou querer porque não tem necessidade. E bem-vindo. E aqui estamos nós no Moto E. Olha que legal. Bem interessante. Vamos lá, então. Nas configurações e um pouco a respeito do modelo. A gente vê aqui que ele dá uns pequenos engasgos, mas também a gente tem que ver que não é um top de linha. Então, nós temos aqui a versão 5.0.2 do Lollipop. A mais atual possível. Isso é bem legal. Então, deixa eu abrir ele mais forte para todo mundo ver. Já podemos até ver. Moto G, segunda geração. Realmente é bem interessante. O preço dele saiu, assim, na faixa de uns 700 reais. Que eu acho um pouquinho caro para um smartphone de entrada. Mas eu acho que ele vai ser bem interessante. Enquanto um smartphone, para alguém que tem um pouco mais de dinheiro, poder começar. Então, meu software está atualizado e eu acho que por enquanto é isso. O resto vocês vão poder ver na resenha completinha. E por enquanto, Jesus, ele está pegando todos os meus aplicativos. Eu não disse que eu queria isso. Mas, enfim. Então, ficamos por aqui com o unboxing do Motorola Moto E, segunda geração com 4G Dual Chip. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.